Oi, amores! Oi, meninas! Bom, hoje vídeo de tour na Zara, que vocês amam. Amam, e a gente também. A gente também, né? A gente ama a Zarina. Gente, então é isso. Tentamos filmar as novidades pra vocês da loja. Não deixem de curtir, de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações. Me seguir no Instagram, e Monica Della Arnazolini. É isso, bora conferir. Gente, olha essa calça que ainda mandou. Esse look preto. Ah, eu vou ver esse look preto. E com a bolsinha, não esquece. É, calma. A calça tem essa barra dobrada. E eu não sei o que mandou. Ah, tá aqui. R$259. Essa bolsa tá R$179. Ela é de cor ecológica. Tem esse detalhe de fivela e uma alça longa, tá? Tem um furinho pra não machucar o ombro. E essa alça de corrente dourada. Ela é bem grande. O essencial, né, gente? R$179. Olha que linda. Uma jardineira. Ai, que linda. Pantalona. Ela é do quê? Parece um... Não, é um jeans. Parece um... É, é um tecido meio jeans, gente. Tem esses bolsos frontais. A jardineira tá R$359. Ela tem ajuste aqui de fivela. A alça. E atrás ela é assim, com um decotinho V. E tem um bolso só de um lado. Do bumbum. E tá com essa blusa verde também combinando. Olha que linda, né, Ana? É um crop de manga bufante. De tricôzinho, né, mãe? De tricô. Os botões forrados, cara. O valor da blusa tá R$239. Ela tem um recorte aqui no busto, tá? Gente, olha essa bolsa que linda. Aquelas bolsas de peixão do Bottega que tá usando. Tá no meu colchoado. A gente vê isso por lindo. O tamanho dela é um tamanho médio pra grande. Tá R$199. Tem uma alça de corrente chumbo. Vestido, ele é um vestido acetinado, tá? Transpassado. Decotado. Com alça super fina. Ele tem comprimento mídia e uma fenda numa perna. Ele é assim nas costas. Ele não amarra. Ele só tem esse detalhe de nozinho. Tá R$259. Gente, olha só esse blazer de tweed. Nesse tom verde água. Que coisa mais maravilhosa. Amei com esses botões vourados. Forrado. Ele é casaqueto, tá? Ele é curtinho. O valor dele. R$459. Pra cada um no coração, amores. E está com essa calça aqui. Uma calça pantalona. Branca. Super bonita. Esse conjunto. A calça tá sem valor. Deixa eu ver a outra. A calça está custando R$259. Ó, gente. Me mostrei a versão preta de couro. Tem essa aqui no jeans. Super usando essas bolsas jeans, né? E essa tem a cor de colorado. Ó. O valor dela. Acho que tinha o mesmo da outra. Se bem que acho que está sem valor. R$199. Gente, que lindo esse chapéu. Estou apaixonada. Olha só. Ele tem essa fita que prende no pescoço pra não cair. Ai, achei muito lindo com essa palha. Tá R$239 a mês esse chapéu. Sério. Olha, gente. Papete. De estrazo. Pra quem gosta. Olha. Olha esse jeans perfeito. Bem central. A outra cropped está por R$239. Meia essa lavagem. Tem o branco também. E o cropped. Esse cropped com a alça larga. Tinha lindo. Tem todos. Tem três cores. R$99. Tem preto também, gente. E tem o branco, tá? As três cores básicas. Tem. Essa jardineira aqui. Tá superinhosa. Jardineira, hein, gente. Tô vendo várias aqui nas áreas. Essa aqui a Manus tem na versão preta, se não me engano. Não é, mãe? Tá por R$259. Essa aqui é no off-white. Conjuntinho mais chique pra quem procura. Conjuntinho, gente. Mais arrumado pra quem procura, assim, pra, enfim, fazer coisas do dia a dia. Achei lindo ali no rosé. A calça jogger. Com cintura que amarra, R$219. E a blusinha de moletom. Moletom não, de capuz. É um cropped, tá, gente? Gente, tá R$239. Tem capuz. E assim, mais largão, tá? Olha aí, gente. Mulhe com a frente mais aberta. E o sal. Aquele sal que passa. Ela é de verniz. Está por R$259. Gente, tem muito chapéu lindo aqui na Zara. Olha esse. Esse aqui. Ele é mais básico que aquele outro que eu mostrei, né? Só com essa faixinha preta. Achei lindo também. E ele está por R$219. Fofo. Quanto que tá? Gente, olha aí. Olha aí. Vem o verão estampado. Estilo lento, facetilado, com alcinha fina. Ele é igual, mãe, aquele modelo do preto que você gostou, só que esse na estampa. Na estampa, eu vi. Que tem a fenda aqui e tem esse cruzado e alça fina. E eu gosto mais do preto. Eu também. É que o preto se usa mais. Não marca, né? Não marca, né? E você vai marcar. Mas ele é bem bonito também. Pra quem gosta de estampa, né? R$359. Gente, tem aqui um look com uma deludinha. Gente, aqui no pé a gente tem um cabelado de malha. Uma saia nizinha. E tem a blusinha também. E essa aqui tem... Gente, a saia está R$189. E tem essa cor também. Um amanteigado, né? Aquele butter. E a blusa também. Nossa, também. Ó, dessa é a versão da blusinha bege, né? No butter. Mas tem a preta também. Conjunto. Isso tá R$159. Gente, olhei as blusinhas. Como você tem no meu vídeo de comprinha. Vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem não assistiu. Com as blusinhas caneladas. Tem todos os panes. R$69. Mas tá bonito, né? Gente, olha que lindo esse look aqui. É naquele neon, né, mãe? Neon, mãe. Não, neon. Que cor que é isso, gente? Um verde. Mãe, que cor que é isso? Sei lá, gente. Gente, é um bocão muito de grande, tá? Não sei o que é que é. É maravilhoso, hein? É um colete. É um maxi colete de R$359. Com essa faixa aqui na R$100. Tem bolso, ó. E ele é forrado. Tem bolso muito falso, né, mãe? É. E ele tem um botão aqui. Ó. E ele tem forro, tá? Ele é forrado. Como todas as peças das áreas de blazer. Ele é sempre o leite com forro. E os shortinhos. Eu já mostrei. Eu já provei alguns meses esse short pra vocês. Mas olha o jogo, né? No conjunto. É, o conjunto. Pra quem gosta de conjunto, né? É uma bermuda com a torreia R$239 com esses botões. E pregas prontais. Ah, e tem bolso de faca também. Gente, olha esse fofinho. Essa blusinha ali, floral. Com fundo branco. Toda com esses frufruzinhos. Manguinha também tem um elástico aqui. R$239. Achei bem lindinha essa blusa. Ela parece um linho pelo toque, tá? Camisa cropped verde, verde militar. Adoro esse tom de roupa. Tem muitas coisas nesse tom. O valor dela está R$239. Pronto. Gente, calça foi a praia aí. Pra quem precisa pra trabalhar. Fresquinha pro verão. Essa aqui não é poela. É uma estampa de aumento. Está com azul. Com esse detalhe em laranja. Ai, eu gostei. Lindo, né, mãe? Pode falar que eu gostei. Mas eu gostei. Ela está aqui do lado. Achei maravilhosa essa calça. Ela tem elástico atrás. E o tecido, né, Ana? Bem fresquinho, ó. Não é tecido quente. É, eu acho que tem algum poliéster. Mas ela tem um toque fininho. Fino, fino. Ela tem bolso. Linda. E ela tem... Ela não tem zíper. Ela só de enfiar. Adorei, já gostei. Ela está R$199. Não tem botão também, né, Ana? Melhorou. Então, ela só de enfiar. Só de enfiar. Não tem nada. E a barra dela é flat. Gente, achei linda essa calça. Achei que vai fazer vários... Olha, e a cor, né, Ana, laranja com azul. Ah, eu adorei. E tem outras... Não sei se tem outras cores. Ah, tem. Tem. Ah, ela tem na creme. Pra quem é mais gosta de mais assim, uma cor só, um tom só, né? Na creme. E na listrada, né, mãe? Com misturas coloridas. Listada, ó. Ó. Olha só, gente. Três versões na calça. Ela até convida com a blusinha amarela. Ah, é verdade. Achei bebê? Gente, amei essa blusinha de papelinha, né? Com essa alça todinha trabalhada. Olha que graça. Branca. R$219,00. Gente, é muito graça esse papo. Já tinha visto ele em site, mas não pessoalmente. Ele é lindo. É um rosa estiflé muito fofo. Com esses detalhes de costura aparente. E atrás ele é assim, com um elástico franzido e vazado. Que eu amei. Muito bonito. R$159,00. Uma gatinha amarela. Com esse detalhe de lese e babadinho. A alcinha fina. Só um lado com o babado mais largo e o outro com a alça fina. R$199,00. E atrás ela tem um aspex. Que lindo. Você gostou muito. Eu quero um desse, Aninha. Eu tô pondo na minha cabeça que eu quero um desse. Tá na minha cabeça. Eu falei pra minha mãe que eu tô pondo na minha cabeça que eu não preciso de roupa. E ela falou que tá botando na cabeça dela que eu preciso de você vestir. Olha atrás essa alça, gente. O que que é isso, Brasil? Cruzada. E ela não pode ser retirada também, né mãe? Nossa, que lindo e aberto, gente. Olha lá. Quando você anda, acho que deve dar assim, bater um vento. Ai, gente. Você fica assim com esse verãozinho pra quem é calorado, ó. E lindo essa cor desse verde. Nossa, tá maravilhoso. Não, troca. Vem pra isso. Gente, a gente tá questionando aqui o lado. Eu falei que eu não me gosto desse lado. Então a gente troca o lado, gente. Aqui é a vida real, tá? É, real life. Aqui é toda coisa real, tá? Tá. Então, vamos falar dos favoritos de hoje, mãe. Gente, Deus o livre. Eu tô rezando. Eu gostei daquela blusinha, aquela calça preta com a barra dobrada. Do primeiro look que foi. Do primeiro look, é. E a blusinha preta que é um cropped. Um cropped. Linda. Aquele conjunto preto, eu assim, entrei e falei pra Ana. É esse. Também gostei daquela bolsa begezinha. Que tava junto com o look. Junto com o look, douradinho. Achei bem coringa, gente. Pra dia a dia, né? E gostei daquela bolsa azul. Com aquela corrente jeans, dourada. Gente, eu tô ainda pendendo mais naquela. Que mais que eu gostei? Ai, agora. Você gostou daquele colete verde, meio amarelo? Ah, colete verde com a bermuda. Achei aquele conjunto lindo. Aquele vestido verde, drapeado na frente, assim, de alça. Verde não, mas era drapeado? Não era drapeado, ele tinha um tecido. É, ele tinha um X nas costas. Eu acho que era nas costas, mas na frente ele tinha também. Ele tem uns transpasse aqui. Ah, não lembro muito bem. Ele tem. E umas alcinhas lindas atrás. E gostei também daquele vestido preto, pretinho também. Porque a gente até mostrou também o estampado. O estampado. Mas a Mambis gostou do preto. Eu gostei do preto, achei que você vai usar mais. Agora, se você já tem o preto, pega o estampado, tá, menina? Eu achei lindo. Eu acho que foram esses, né, Ana? E eu, os meus favoritos, gente, eu nem lembro mais de tanta coisa que a gente mostrou. A gente mostrou muita coisa. Mas eu gostei daquele chapéu. Ah, lembrei. O chapéu de palha, aquele que tinha um cordão aqui. Adorei aquele chapéu. Eu gostei dos croppeds. Vários croppeds. Eu gostei daquele cropped de rosa chiclete. Gostei daquele cropped de calça larga que tava junto com uma calça mon. Eu acho que era mon, né? Uma calça cintura alta, assim, jeans bem clarinho. Gente, eu gostei de várias coisas, assim, difícil. A gente só mostra realmente o que a gente acha bonito, né? E olha, gente, vale o like, porque a gente toma um suador pra gravar na Zara pra vocês. Porque, olha, é difícil gravar lá, né? Mas a gente faz com todo carinho, seleciona peças. A gente, assim, fica brincando de gato e rato pra poder filmar. Então, ó, não esquece desse like nesse vídeo, hein? É isso aí, gente. Esse tour maravilhoso que a gente faz com muito carinho. É isso aí, amores. Então, não deixem de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações. E não deixem de nos seguir no Instagram, Ana Anderlana Zolini e Mônica Anderlana Zolini. Beijos!